O que é o assunto aí? Nossa! Que isso, Bitter? Nada não. Meu Deus, ele conta ainda ainda! Meu Deus! O que vocês estão fazendo? O que é que destruiu isso? Não, eu tô aqui, mano. Eu já tava com a mão. Cara... Se eu te disser que ele só danificou as hélices. Não, não, não. Impossível, Bitter. Cara... Ali, ó. Tem sim, tem sim. Aperta dois. Cara, tá exatamente atrás do árvore, Bitter. Não, pera aí, pô. É só apertar aí pra não pegar, pô. Ah, tá. Tô vendo ela ali. Calma. Pegar uma munição, tá? Ó, eu vou fazer a marcação do olho. Tu manda bem no olho, tá? Ó. Que isso, véi? Foi o Bitter errando, matou. Nossa, véi. Tô suicida. Vou tentar fazer... Vou tentar fazer a parábola aí. Tá velho! Tá marcando. Tá marcando. Gente, mataram os caras aqui embaixo. Mataram os caras aqui embaixo. Ah, é isso aí, garoto! Nossa senhora! Gente, vocês conhecem o que eu falo? É. Esse cara da atoa tá olhando pra... Pro Norte. Que que será que tem no Norte? Porra. Eita. A gente tá protegido da gente. Não tem movidos lá nenhum do ponto. Ó, morreu o cara aqui, ó. Faz o seguinte então, feio. Hum. Pega... Só vou dizer aqui mesmo. Só sobe. Pro Norte? É. Tenho que acelerar aí. Opa! Aqui, ó. Marcaram o blindado lá, ó. Vou pelo... Vou pelo Lenda Query então, tá? Eu vou retiro de ataque. Ah! Tá mais pra T. É, tu matou atrás, mano. Do tanquinho. Vai na esquerda, tá? Vai pra ele. Confia. Confira se aconteceu, ó. Tá vendo? Vai pra direita não, bicho. Esquerda, 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 esquerda. Fugiu? Vai, feio. A gente tá atrás da casa. Não sei o que eu acertei. Nem sei se que você acertei. Acertou o chão. Acertei o chão. Não sei se que o chão com o chão. Não sei se eu acertou. Não sei se eu acertou. Pra cá, gente, direito Tá vendo alguma coisa, gente? Não Tem uma boa de chegar, acho Correu, 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 tá lá pro final já Vai, eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui A gente tá preso Não passa por cima, não? Não Ele vai pegar pra cá Porra, se enfiou Não tô vendo, velho Chico, me dá um help aí Ele foi pra esquerda, Pazer Eu sei, eu vi ele, eu vi ele Ah, ele foi pra direita Acertei uma tol nele, ele esvazou Quarde Tá voltando pra base Caraca, velho Aqui tá cedo Eu vou pegar a esquerda aqui, então, tá vendo? Ele foi lá por onde Eu marquei, ele deve ficava perto da rotatória essa hora Será que ele vai pro trilho? Não sei Segue reto É Olha, ele passou pra direita ali no fundo Passou pra direita, né? Isso Calculei Então vai, Fede, vai que ele vai pra ponte Vem naquela esquerda Tá, tá se estelerando Eu só vi a traseira dele, velho Eu acho que era o tanque Ele foi pra ponte, né? Foi Isso Deve ter ido pelo embalo Foi pra ponte Foi o gel público virando pra lá Bom, gente Olha lá, ele Boa, motor Vou ruxando, tá? Pode ir Vem por aqui, ó Tá Bem embaixo da gente Hello Ele tá sentou Ele tava sentou Vambara Caralho, caçado Vambora E efetivamente caçado Nossa O cara está escondido, eu já acho Eu não sei Eu dou sacas